Essa é a nova do verão, pra tocar no pancadão Vai pra todas as meninas que mexem com o popozão Vem cá senta, senta na pica e se diverte Eu vou colocar devagar, rebolando tu sobe e desce Eu prometo não machucar Vem cá senta, senta na pica e se diverte Eu vou colocar devagar, rebolando tu sobe e desce Eu prometo não machucar Vem cá senta, senta na pica e se diverte Eu vou colocar devagar, rebolando tu sobe e desce Eu prometo não machucar Vem cá senta, senta na pica e se diverte Eu vou colocar devagar, rebolando tu sobe e desce Eu prometo não machucar DJ Luquinhas, manda pra elas moleque Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original